Estou pedindo pra você voltar pra mim Está difícil viver longe de você Você é o meu começo e o meu fim Me desculpe, mas não sei te esquecer Sem querer eu me exaltei e te ofendi E pegou em meu amor o que eu fiz Eu não posso acreditar que te perdi Sem você eu não consigo ser feliz O nosso amor é aquela semente Em nosso mente e todo o coração criou o país Resortou a planta do meu bem Mas não tem jeito, deixou a minha alma se invadir Sem querer eu me exaltei e te ofendi E perdoe meu amor o que eu fiz Eu não posso acreditar que te perdi Sem você eu não consigo ser feliz O nosso amor é aquela semente E nosso mente e todo o coração criou o país Você tornou a planta do meu bem Mas não tem jeito, deixou a minha alma se invadir O nosso amor é aquela semente O nosso amor é aquela semente E nosso mente e todo o coração criou o país Você tornou a minha alma se invadir Você tornou a planta do meu bem Mas não tem jeito, deixou a minha alma se invadir E você tornou a minha alma se invadir E você tornou a minha alma se invadir E você tornou a minha alma se invadir